Parceria também do Telespectador, DDD3399111443, você manda a sua mensagem e ela aparece aqui no telão. Quem tá no comando lá é o João, né? João Marcos, o jornalista. Alô, João! Parabéns, viu, João? E eu esqueci de fazer menção, né, Nike? Quem tá comandando os ao vivos é o... o Valber. Valber. É, Valber, você tem ido bem, tá? De parabéns. Nota 2, nota 2. O DDD3399111443, vamos lá. A ele aí. Boa tarde, queridos telespectadores. Nossa redação está mais alegre e festiva. O motivo hoje é aniversário do nosso brilhante editor, Roberto Tomás. Parabéns, Betão. Desejamos a você muita saúde, paz, sucesso e felicidades. Que Deus te abençoe hoje e sempre continue sempre a ser este profissional sensacional que é. Super abraço a Dani em nome de todo o Timarço da TV Leste. Parabéns, Roberto Tomás. Desejo a você um caminho repleto, sucesso, conquisto e realizações grandiosas. Faltou colocar uma fotinha do Canidia junto aqui. O que que o Betão tá mastigando ali, ó? Olha só. Tá assim, ó. Colocou uma foto do Canidia. É o pai do Canidia. Por isso que tava aquele barulho na redação lá mais cedo, Dani. Hum, guarde um pedaço do bolo pra mim, hein? Até que eu não como bolo, né? Bolo? Hã? Bolo eu vou distribuir pra vocês, meu salgadinho. Eu quero. Parabéns, Tomás! O Tomás foi meu editor, meu primeiro editor aqui na TV, editor-chefe aqui no Cidade Alerta. A gente estreou junto em 10 de outubro de 2016. Eu fiquei no ar no Cidade Alerta até 10 de junho do ano seguinte, 17. Tomás apresentou uma semana. Depois, a casa não tocou com o projeto Cidade Alerta, mas é um grande irmão que me ajudou muito aqui. Próxima! Que homem! Esse que homem! Olha lá, Monia, que homem! Olha que... Olha que ser humano lindo também. Vamos abrir... Ah, ele lá, ó! Boa tarde, Nico! Diretamente do hospital. JD e família de olho no BG. Aí, ó. Direto do hospital. Parabéns por sete anos dominando o horário na TV. E obrigado pela menção rosa do nascimento do meu filho. É o Júnior Dias, o contador, que assinou lá. Ó, é o pai do Murilo, viu, que nós falamos aqui ontem. Nasceu com 3,950 kg. Hã? Hospital JD? Não, ele tá direto do hospital, ó. Vírgula. Não, né? O nome do hospital que é JD. Não é possível que o Juninho já comprou o hospital. Não é não? Olha lá, ó. Diretamente do hospital. JD e família de olho no BG. Foi isso que eu falei. Parabéns por sete anos dominando o horário na TV. E obrigado pela menção rosa nascimento do meu filho. Eu li a mensagem de novo, né? Juninho. Hã? Sete anos e dois dias. Sete anos e dois dias. Ó, o meu contador, rapaz. Se é o Juninho aqui, tem a senha, fi. Meu companheiro de viagem. Alô, Juninho. Um beijo pro Juninho, um beijo pra Bia, um beijo pra família disso. Ontem o Albuquerque Júnior me mandou lá o recorte que nós mandamos parabéns à família. Ficou todo feliz, o diretor. O diretor tem a senha também. Valeu, Juninho. Um abraço, Fim. Próxima. Até de costa. Que homem. Não, isso foi ontem, rapaz. Meu cabelo hoje tá cortadinho, diferente aí, ó. Olha aí. Foi ontem. Boa tarde. Olá. Olá, Mone. Eu tinha lido a mensagem certa lá na Gorda Hospital, rapaz. Você implicando comigo. É. Boa tarde, Nico. Claudimar do bairro Palmeiras ligado na audiência. Olha, Claudimar. Eu vou virar. Você tira essa foto direito aí, rapaz. Aí, agora sim, né, Bebiana? Aí sim, garoto. Tamo junto. Aí, é. Unta a família aqui, ó. Estampada a família. Está o Balan Geral. É o Jornal das Famílias. Aqui você deixa. Valeu, Claudimar. É ele aí, o cabeleireiro do Miguel Brás. E do Buquerque Júnior. Buquerque Júnior, o cabelo dele tá meio grandinho esses dias, hein. Hã? Ó, o homem tá tendo tempo. O homem chega aqui atrás de notícia. Três horas da manhã mandando mensagem pra mim. É, misericórdia nesse homem. Boa tarde, Nico. Seu programa é nota mil. Promessa dívida. Estou esperando você vir fazer o cabelo platinado. É. Não, mas é. Eu não prometi, não. O Júnior tem que mandar mensagem pra São Paulo. Pra São Paulo autorizar. Eu usar uma semana o cabelo platinado e uma semana o bigodinho fininho. Em homenagem aos meninos lá do Barro de Luz. Alô? Alô, família bigodinho. DJ Gomes, bairro Vila Mariana, Valadares. Tamo junto, DJ. Próxima. O que é essa, doutora? Boa tarde, Nico. Manda um parabéns para minha sobrinha, Evelyn. Que está lá em São Bernardo do Campo. Tamo junto. Forte abraço. E pode mandar aí, Josias, pra Evelyn. Fala assim. O Nico Amédio pediu pra te perguntar se essa avenida onde você está, se não é a avenida Caminho do Mar, no Rua de Ramos, em São Bernardo do Campo. Avenida Caminho do Mar. Não. É porque dali ela te lança na Anchieta e da Anchieta você vai sair lá embaixo na Baixada. Um beijo pra ela, Evelyn. Um beijo pra ela estar em São Bernardo. Morei em São Bernardo do Campo, rapaz. Ei, tempo bom. Morei na Rua do Sacramento, 230, Rua de Ramos. Você não morou lá em São Paulo, não. Seu negócio é carregar peixe na chuva.